Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Hoje nós vamos ler aqui em Lucas no capítulo 22 e no versículo 39. Acompanhe a leitura. E saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes, Orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra e, pondo-se de joelho, orava, dizendo, Pai, se queres, passa de mim esse cálice, todavia não faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava e, pondo-se em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue e corria até o chão. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhe, Por que estás dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Os últimos momentos de Jesus Cristo aqui na terra, o momento em que ele ia ser crucificado no outro dia, Jesus Cristo chamou os seus discípulos para uma oração, porque ele sabia que os discípulos passaria por momentos muito difíceis. O interessante é que aqui no Monte Getsemane, ali no Jardim Getsemane, Jesus Cristo orava tão forte, mas tão intensamente, que o suor dele transformou-se em gotas de sangue. Ou seja, Jesus Cristo começou a derramar o sangue dele já no Monte Getsemane. Então ali, Jesus sofrendo, já derramando sangue, e ele chama os seus discípulos, os acorda e diz-lhe, olha, acordem. Vocês precisam estar percebidos, vocês precisam estar preparados. O problema de muitos fracassos dos crentes, muitos fracassos das pessoas hoje, é porque não oram, não tem mais intimidade com Deus, não falam mais com Deus. Você pode observar que hoje o nome de Deus, ele é usado entre as pessoas para brincadeiras. O nome de Deus, o nome de Cristo hoje, é usado para piadas, tanto na mídia, quanto em reuniões de grupos de pessoas. As pessoas, Deus para eles banalizou, as pessoas hoje não tem o nome de Deus em temor. A Bíblia diz, não invocais o nome de Deus em vão. As pessoas hoje falam o nome de Deus no jogo, na festa, em qualquer situação, eles invocam o nome de Deus em vão, porque esse ser para eles virou um ser supéfano. Esta é a verdade. Quantos crentes mesmo você vê brincando com o nome de Deus, falam piadas em nome de Deus, dão risadas e gargalhadas em brincadeiras com o nome de Deus. Hoje, o nome de Deus já não é mais sério, como era antes. Orai, crente, e vigiai. É por isso que você passa por tanta situação difícil, e quando você chama pelo nome de Deus, nada acontece. Porque você fala o nome de Deus tanto em vão, que quando você precisa de um socorro de verdade, as coisas não acontecem. Quando você precisa do socorro de verdade, é como você faz um trote. Você liga, liga para o hospital, para a emergência ou para a polícia. E aí eles vêm e vêm naquele endereço. Quando você precisa ligar de verdade, eles não vêm mais, porque você já passou tantos trotes, que aí quando a coisa é séria, eles não vão vir porque acham que é simplesmente mais um trote. É assim que você está vivendo também a tua vida espiritual. É assim que você está vivendo a sua vida financeira, econômica, conjugal. Não interessa o tipo de vida que você está vivendo e precisando de um socorro agora. E o socorro não chega. É porque você usou tanto o nome de Deus em vão, que agora você chama, chama e o socorro não aparece. Meu querido, precisamos orar a Deus, precisamos invocar esse nome com mais respeito, precisamos usar esse nome com mais respeito. Caso contrário, você vai ficar nessa sua vida preso, sofrendo, triste e doente de cabisbaixa, sem ter vitórias. Meu querido, Jesus Cristo, ele orou, ele foi aos discípulos, eles estavam dormindo e ele disse, ora, orai gente, para que vocês não entrarem em tentação. Ele pediu para que orasse, ele pediu para que estivessem em comunhão com ele, para quando as tentações chegassem, estivessem firmes. E você, como você está agora na sua posição espiritual? Você está firme? Você deixou as tentações te levar? Meu querido, segura-se em Cristo e ele vai te socorrer. Esta é a sua palavra de hoje. Vamos ouvir para quem o Cristiano está mandando aquele abraço especial. Bom dia, Cristiano. Bom dia, Wender Silva. Hoje eu quero mandar um abraço forte, um abraço especial para Luiz Vilar2920, para Meimunotm, para o Xgame3000, para o Sansan3012, para Brunal Games320, E também quero mandar o último abraço de hoje para o Fantasma321 Games. É, nós estamos mandando abraço até para os fantasmas. Um abraço a todo o pessoal e até amanhã. Está aí. O Cristiano escolheu vocês para enviar esse abraço. E se você quer o teu nome, aqui no canal, sendo anunciado com um abraço especial a você, inscreva-se no canal e coloque o teu nome nos comentários do vídeo. E aí o Cristiano selecionará você a qualquer dia desse. Então, te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus. Um abraço a você.